A franquia Need for Speed se iniciou em 1994 e de lá pra cá foram lançados muitos jogos E com certeza é uma das franquias mais amadas de todos os tempos Logicamente que assim como qualquer outra franquia de jogos, ela teve muitos acertos, mas também vários erros Isso aqui é uma porcaria! Mas no vídeo de hoje eu trago pra vocês todos os jogos do Need for Speed do Playstation 2 Que é considerado por muitos a época de ouro da franquia Será mesmo? E antes da gente prosseguir, eu já peço pra você clicar nesse botão de like, mano Já senta o dedo nesse like, porque você fazendo isso, você vai estar ajudando demais o canal E este vídeo com certeza vai ser entregue pra muito mais pessoas Bora pro vídeo! Vamos começar falando de um jogo que divide um pouco a opinião das pessoas Muitos gostam, outros aceitam, mas tem gente que simplesmente não gosta O que é um crime! Need for Speed Hot Pursuit 2 Esse aqui foi lançado em 2002 e é o sexto jogo da franquia Need for Speed lançado Ele saiu pro Playstation 2, Gamecube e Xbox Clássico na época Particularmente eu gosto demais desse jogo Ele lembra bastante os jogos do Playstation 1, mas com gráficos e som bem melhores Se tu pegar até hoje em dia e jogar ele no Playstation 2, vai ver que o game envelheceu como vinho O jogo como os anteriores não tem uma narrativa prévia Aqui temos aqueles carros de marcas famosas, como Ferrari, BMW, Lamborghini e várias outras O jogo tem vários modos de jogo, mas o mais divertido de todos é o modo que você joga com a polícia É extremamente divertido as perseguições E pra melhorar isso, as trilhas sonoras são muito maneiras também Conforme a progressão do game, mais carros são liberados Ou seja, o fator replay aqui é altamente viciante O jogo tem várias pistas que são baseadas em várias rodovias do mundo todo Ele vendeu bastante e teve boas críticas na época Meus nobres, esse aqui é um jogo extremamente clássico e lendário Você já jogou esse game? Comenta aí Bora falar de um jogo clássico, Need for Speed Underground 1 Esse aqui foi lançado em 2003 pro Playstation 2, Xbox clássico, Gamecube e PC E é o sétimo jogo da franquia Need for Speed Bom, como você provavelmente já sabe, aqui foi onde a franquia simplesmente abandonou os estilos dos jogos anteriores E trouxe uma nova proposta Temos a capacidade de podermos tunar os carros do game Foi o primeiro jogo da franquia a ter uma narrativa, uma historinha por trás Com certeza a inspiração pra esse jogo foi a febre dos filmes velozes e furiosos Que na época estava totalmente em alta O jogo vendeu mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo E pra quem é das antigas, sabe da febre que foi esse jogo no Brasil A história do game é ambientada em uma cidade fictícia chamada Olympic City Onde você vai participar de corridas de ruas clandestinas Mais conhecidas como rachas aqui no Brasil Como eu falei, o jogo tem uma diversificação gigantesca de tonagem nos carros E pra você conseguir fazer isso, você vai precisar de grana E pra ganhar grana, você vai ter que progredir no game Ganhando as corridas e tal Uma das coisas mais legais aqui é que você pode modificar quase tudo no seu carro Desde a pintura, peças de motor, suspensão e várias outras paradas E por que isso é tão legal? Porque o seu carro poderia ficar simplesmente único e exclusivo O jogo conta com vários modos de jogo Gráficos que simplesmente saltavam os olhos na época E uma trilha sonora que, meu nobre, você não tá ligado? Bom demais! Enfim, Need for Speed Underground é um jogo lendário E eu faço uma pergunta aqui Você já jogou esse game na época? Comenta aí Agora sim, vamos falar de um game que meu coração chega acelera quando eu falo Entendeu a piada? Acelera Bateu a salva de palma aqui pro profissional Need for Speed Underground 2 Need for Speed Underground 2 O que falar desse jogo, meu nobre? Nem vou falar Vamos pro próximo Esse aqui foi lançado em 2004 por PlayStation 2, PC, GameCube, Xbox clássico Teve uma versão pro Game Boy Advance Enfim, saiu pra tudo quanto é tipo de plataforma Mas eu preciso falar que a versão que mais a galera jogava era no PC Toda no house que você entrava na época De 15 PC, no mínimo 10 moleques estavam jogando ali o Need for Speed Underground 2, mano Foi um sucesso tão grande que fica muito difícil de explicar Nesse game você tem vários outros recursos novos e elementos de mundo aberto Podemos dizer assim Você simplesmente tem uma cidade aqui com várias lojas pra você tunar seus carros E também buscar rachas pra ganhar uma grana Como eu falei, o jogo tem várias outras novas possibilidades de personalização Uma variedade de carros bem maiores e novos modos de jogo também Mas o que destaca mesmo nesse game é a sua trilha sonora Mano, como eu queria colocar pelo menos umas duas ou três músicas desse jogo aqui, cara Infelizmente eu não vou conseguir E caramba, meu nobre, que jogo nostalgia Pra quem é das antigas, Need for Speed Underground 2 Significa uma parte da adolescência dele, com certeza O jogo tem gráficos sensacionais, uma gameplay muito dinâmica e é totalmente viciante Esse jogo aqui quebrou o recorde de vendas Em uma breve pesquisa que somando todas as plataformas em que ele foi lançado Ele conseguiu vender mais de 11 milhões de cópias Que é coisa pra caramba, não é mesmo? Need for Speed Underground 2 é o game favorito de muitas pessoas E simplesmente um dos jogos mais clássicos do Playstation 2 Outro jogão supremo é o Need for Speed Most Wanted Most Wanted foi lançado em 2005 pro Playstation 2, GameCube, Xbox Clássico, PC e várias outras plataformas Esse título teve leves melhorias comparado aos games que eu já falei aqui no vídeo Principalmente na sua parte gráfica Novas músicas também foram adicionadas, novos modelos de carros, mais opções de cores e várias parafernálias do meio automobilístico O enredo do jogo é bem simples e você é um corredor que acaba de chegar em uma cidade chamada agora de Rockport Aqui você vai precisar competir contra 15 corredores que são de uma pequena gangue, podemos dizer assim, chamada Blacklist Underground 2 tem cutscenes bem legais, mas em Most Wanted estão bem melhores O que dá mais imersão ao game O título conta com vários modos de game e uma variedade incrível de carros O jogo também recebeu uma versão chamada Need for Speed Most Wanted Black Edition Que é uma edição de colecionador que vem em outras pistas, outros eventos e tal E também um DVD especial que contém entrevistas e vídeos relacionados ao desenvolvimento do jogo E como eu falei, ele foi lançado em 2005 Na mesma época em que foi lançado Resident Evil 4, Devil May Cry 3, Guitar Hero e vários outros jogos E mesmo assim, ele vendeu estratosfericamente bem Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o Need preferido de muita gente E agora sim, vamos falar de um game que também divide opiniões Need for Speed Carbon Need for Speed Carbon foi lançado em 2006 para o Playstation 2, Playstation 3, Xbox Clássico Xbox 360, Nintendo Wii, GameCube, Windows, Mac, Micro-ondas, Airfryer, Geladeira Pra tudo quanto é tipo de plataforma, meus nobres A cidade aqui agora se chama Palmwood City E a história ocorre após os eventos de Most Wanted Que eu falei anteriormente O jogo conta com vários acontecimentos em flashbacks Mostrando várias situações do nosso protagonista E aqui novamente, as cutscenes estão bem mais interessantes E muito mais caprichadas O jogo agora ocorre durante os períodos noturnos E os gráficos deste jogo também estão muito bonitos Mas, obviamente, nos PCs você consegue tirar bem mais proveito nesse quesito Para variar, as músicas estão sensacionais O jogo tem muitas outras opções de customizações no carro E a lista de carros também agora aumentou bastante Muitas pessoas falam que o Need for Speed Carbon é basicamente o Most Wanted Com algumas melhorias Eu gosto muito do Need for Speed Carbon Ele é extremamente nostálgico e tem um grande espaço no meu coração Você gosta dele? Você já jogou? Comenta aí No Playstation 2 também temos o Need for Speed Pro Street Esse aqui foi lançado em 2007 e é o primeiro jogo da franquia Desenvolvido principalmente para os consoles de sétima geração Xbox 360, Playstation 3 e Nintendo Wii Mas ele também recebeu uma versão para o Playstation 2 e PC também Esse jogo aqui, a EA quis mudar o modelo de estilo de gameplay Que até então vinha sendo um sucesso estrondoso Que são as corridas de rua ilegais, certo? O que eles fizeram em Pro Street foi o seguinte Agora são campeonatos legalizados e organizados por patrocinadores Entre aspas, ao redor do mundo E agora as disputas são em locais fechados Sabe aquela expressão O time que está vencendo não se mexe? Então, aqui eles mexeram e mexeram muito E o resultado disso, um flop absurdo Mesmo sendo lançado para os consoles de sétima geração O jogo vendeu muito pouco se comparado aos anteriores Eles mexeram demais, meus nobres Inclusive agora nós temos uma novidade Algumas pessoas acham legal, outras nem tanto Que é que os carros agora levam danos Desde simples arranhões até a perca total do carro No 360 e no Playstation 3 o jogo roda muito melhor No Playstation 2, infelizmente a performance foi muito prejudicada Vários problemas de renderização Problemas de frame rate E é altamente visível que ele foi projetado para os consoles de nova geração Enfim, Need for Speed Pro Street é um game que alterou drasticamente a fórmula da franquia Que fez tanto sucesso e sofreu muito as consequências Mas agora eu te faço uma pergunta Você gosta desse jogo? Ele é interessante para você? Comenta aí E para finalizar vamos falar de Need for Speed Undercover Que é considerado por muitos o pior jogo da franquia Need for Speed Undercover foi lançado em 2008 para várias plataformas E aqui novamente temos um mundo aberto Com grandes possibilidades de customizações e muita perseguição policial Como vocês perceberam, a EA apostou naquela parada de lançar jogos anualmente E que é um grande problema E depois do flop que teve o Need for Speed Pro Street Trocaram a equipe de desenvolvedores E retornou a mesma equipe que criou o Underground 2 e o Carbon Então agora eles acertaram Negativo Novamente aqui temos um jogo feito às pressas Mal acabado E praticamente mapas e carros reciclados de outros games anteriores E a versão do Playstation 2 tinha um mapa bem menor se comparado à versão do Playstation 3 e Xbox 360 Isso significa que o jogo é um lixo total? Pelo fator de nostalgia? Eu acredito que não, tá? Muita gente jogou esse jogo Gosta desse jogo E eu respeito E tá tudo certo Aqui você é um policial do departamento de Tree City Bay Que é a cidade onde se passa o game, né? E você é um policial disfarçado de piloto de corridas ilegais Pô, pera aí, mano Eu acho que eu já vi isso em algum filme Deixa eu ver se eu lembro Ah, tá Enfim, meus nobres Agora eu te faço uma pergunta Mas você tem que responder na sinceridade O que você acha do Need for Speed Undercover? É um bom jogo? É apenas um jogo feito às pressas pra ganhar dinheiro? Comenta aí que eu quero saber Meus nobres, vou estar deixando aí mais dois vídeos Pra você continuar maratonando Não saia do canal Continue assistindo os vídeos aqui no canal Também vou estar deixando um abraço para os membros que estão apoiando E considere virar um membro, meus nobres Se você gosta do nosso trabalho e você quer ajudar de alguma forma R$4,99 por mês você vai estar me ajudando demais Não esqueça de comentar Não esqueça de compartilhar esse vídeo Não esqueça de deixar like Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo